Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, aqui estamos, é graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, grande missionária, concluindo hoje, em comunhão com a igreja no mundo inteiro, a celebração deste mês extraordinário, missionário mês de outubro. E aqui lembro a intenção do Papa Francisco para este mês missionário extraordinário, que estamos concluindo hoje. Ele disse, gostaria de concluir com uma breve palavra sobre as pontifícias obras missionárias que a carta apostólica Maximum Illud já apresentava como instrumento missionário. De fato, diz o Papa, como uma rede global que apoia o Papa no seu compromisso missionário, prestam o seu serviço à universalidade eclesial mediante a oração, alma da missão e a caridade dos cristãos espalhados pelo mundo inteiro. A oferta deles ajuda o Papa na evangelização das igrejas particulares, obra da propagação da fé, na formação do clero local, obra do apóstolo São Pedro, na educação de uma consciência missionária das crianças de todo o mundo, obra da santa infância, e na formação missionária da fé dos cristãos, pontifícia União Missionária. O Papa diz, ao renovar o meu apoio a estas obras, espero que o mês missionário extraordinário de outubro de 2019, que hoje estamos concluindo, contribua para a renovação do seu serviço missionário ao seu ministério. Acolhemos a palavra de Deus e nos preparemos para que ela nos faça sempre missionários e cada vez mais adorosos com o que tomo da chamada carta de Barnabé, uma recomendação importante. Fujamos de toda vaidade e odiemos de coração o caminho da iniquidade. Não vos isoleis, fechando-vos sobre vós mesmos, como já se estivessem justificados, mas reuni-vos para procurar em comum o interesse de todos. Porque diz a Escritura, ai dos que se julgam sábios e prudentes a seus próprios olhos. Tornemo-nos espirituais, façamos de nós um templo perfeito para Deus. Quanto nos seja possível, meditemos no temor de Deus e esforcemos-nos para guardar os seus mandamentos, para encontrarmos a nossa alegria na sua vontade. O Senhor julgará o mundo sem acepção de pessoas. Cada um receberá segundo o que fez. Se foi bom, a sua justiça irá à sua frente. Se foi mal, encontrará diante dele o salário da iniquidade. Não descansemos na confiança de que somos dos que foram chamados, para que não adormeçamos nos nossos pecados e o princípio do mal se apodere de nós para nos afastarmos do reino do Senhor. Considerai ainda isto, meus irmãos, ao verdes como os israelitas, depois de tantos milagres e prodígios que se realizaram em seu favor, foram abandonados. Tenhamos cuidado para que não se venha a cumprir contra nós a sentença do Evangelho. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus, Tu deves ir embora daqui porque Herodes quer te matar. Jesus disse, E de dizer a essa raposa, Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, Tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas Tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, Não me vereis mais até que chegue o tempo em que vós mesmos direis, Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amado irmão, amada irmã, A consciência missionária em nós deve despertar-nos para uma vida autêntica e ajudarmos aqueles que precisam ser despertados. São muitos, todos nós. Nós estamos para anunciar a verdade sem medo, para que ela toque os corações. Por isso Jesus é para nós exemplar. Os fariseus deles se aproximaram para dizer, Tu deves ir embora daqui porque Herodes quer te matar. E Jesus é corajoso, porque está na verdade, é a verdade. E de dizer a essa raposa, Eu expulso demônios e faço curas hoje, amanhã e no terceiro dia, terminarei o meu trabalho. Jesus caminha cada vez mais, Porque, diz ele, não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. E se dirige a Jerusalém com uma lamentação. A esta Jerusalém que mata profetas, apedreja os que foram a ela enviados. O Senhor diz, Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintarinhos debaixo de suas asas, mas tu não o quiseste. Será abandonada. Não poderão ver, de fato, aquilo que vem do reino de Deus. Mas um dia dirão, Bendito aquele que vem em nome do Senhor. É essa a nossa tarefa. A tarefa bonita de todos nós, de despertar nos corações o desejo da vinda do Senhor, para que suas vidas sejam moduladas na força do amor. Cumpramos essa tarefa com alegria, de missionários e missionárias dele, Cristo, o missionário do Pai, que nos abre o caminho e corajosamente nos mostra a direção da verdade, que é ele. Unidos à amada Mãe Maria, na alegria da gratidão por esse mês, missionário extraordinário, que hoje concluímos, e por tudo aquilo que nele vivenciamos e celebramos, Deus nos conceda a graça de sermos corajosos missionários, em busca do bem e da verdade, a caminho do rei. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, A benção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, fecunde sua vida e fecunde de modo especial o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor A gente mineira Eu te quero exaltar Não só lá na terra Eu te quero exaltar